Eu queria tanto te falar, mas mãe eu não consigo Quando eu crio coragem o medo acaba comigo Mas não é um medo bobo, é um medo de te magoar Minha pior fraqueza é ver minha velha chorar E todos os conselhos que eu não quis escutar Eu que quis pagar pra ver e vi o mundo ensinar Virava as madrugadas só ganhando e gastando O vulgo era de boy, mas o corre é de malandro Deram o bate no QG, levou o meu Deus, mano Agora eu tô privado, condenando alguns anos Cadê os meus parceiros que diziam pular na bala? Quando entrassem um BO, tivessem uma célula trancada Não lembrar de mandar um jumbo, escrever uma carta E no dia de visita é a coroa que salva Que tá morta de saudade, louca pra te ver em casa E vai ter te perdoado, mesmo depois da tua bancada Então dá uma atenção menor, escuta o que a coroa fala Porque amor é só de mãe, com outra tu quebra a cara Com outra tu quebra a cara Oi, paz, justiça e liberdade É claro que eu quero Mas a paz ele tirou quando o juiz bateu o martelo Justiça tá sendo feita, mas é dolorosa Minha liberdade vai cantar, é uma saudade da senhora Oi, paz, justiça e liberdade É claro que eu quero Mas a paz ele tirou quando o juiz bateu o martelo Justiça tá sendo feita, mas é dolorosa Minha liberdade vai cantar, é uma saudade da senhora É uma saudade da senhora É uma saudade da senhora